O susto, uma van com passageiros afundou em uma cratera que aconteceu em Varginha. É uma barbaridade, uma pessoa ficou ferida. Você tá indo na van, de repente, blum, 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 põe no ar. O acidente aconteceu no bairro Santa Terezinha, em Varginha. Segundo o motorista da van, ele seguia pela avenida quando o veículo afundou na pista que estava oca. Uma cratera se formou com a força da água. Veja o perigo no local. A van ficou com a roda dianteira presa no buraco. Passando aqui normal, o asfalto abriu, a van caiu no buraco por causa desse vazamento. Olha só. A van cheia de passageiros, pessoas que... De acordo com o motorista, o caso aconteceu no começo da manhã, quando ele buscava passageiros para serem levados para o trabalho. Uma mulher bateu o rosto no banco e ficou com a boca ferida. Um guincho foi acionado para retirar a van do local. Olha, olha, preste bem atenção. Pelo tamanho do dedo, é o tamanho do gigante. Aquela água ali, embaixo ali, deve estar todo comprometido. Camila, tem mais informações nesse caso aí, Camila? Boa tarde, Ademir Santos e a todos que acompanham a Torosa Alerta. Isso mesmo. Nós entramos em contato com a Prefeitura primeiro e a Secretaria de Obras informou que é de responsabilidade da Copasa. Então, nossa equipe entrou em contato com a Copasa, que informou que uma equipe vai até o local e se for constatado a responsabilidade da companhia, as providências para a solução serão tomadas de imediato. Mas que susto aí, em Ademir. E por sorte, uma pessoa teve ferimentos leves, mas segundo o motorista, a avenida estava oca. E quando ele passou, ele não percebeu e a van afundou. Olha que susto. Ali está tudo comprometido. Olha o tanto de água ali. Você vai vendo ali o tanto de água. Só espero que o preço dessa água toda jogada aí não caia na conta de todo mundo.